E Bruno, agora em janeiro, mês que vem, já vai começar o novo governo do presidente Jair Bolsonaro. O que um governo, especificamente o governo do Bolsonaro, pode fazer para que o Estado atrapalhe menos o indivíduo? Fazer de tudo o que esteja ao alcance do governo para deixar de atrapalhar, ou seja, revogar todas as normas, burocracias, leis, que fazem com que hoje o Brasil inteiro, do mais rico ao mais pobre, seja uma vítima do Estado. No primeiro livro eu até brincava que há um momento da vida de todo brasileiro que a gente tem que tomar uma decisão muito grave. Ser vítima do Estado ou servir ao Estado se transformando em funcionário público. E é uma armadilha muito ruim, porque ao mesmo tempo que o Estado atrapalha a sociedade como um todo de produzir riquezas, por meio de legislação, burocracia, carga tributária, por outro lado se coloca para a sociedade como sendo o melhor empregador em várias áreas. Pagando salários mais altos, estabilidade, uma série de privilégios. E isso é uma coisa muito cruel, porque muita gente que poderia estar fazendo coisas ótimas na iniciativa privada vai para o governo para se beneficiar de todos esses incentivos criados. E do ponto de vista das políticas públicas para ajudar os pobres, acontece um outro problema. Como o país não enriquece, essas pessoas pobres que saem da condição de pobreza com uma ajuda específica não conseguem nunca se libertar de um Bolsa Família, por exemplo, porque o lugar onde mora não consegue prosperar. Então essa pessoa está condenada a ficar permanentemente sendo auxiliada pelo governo. E uma pessoa sendo auxiliada pelo governo, ela tende a ter uma relação de gratidão com esse governo. E obviamente vai votar em todos os candidatos que esse partido lançar para a eleição.